e hoje vamos no atacadão vou comprar os bagulhinho em comprar e vou mostrar os preços das coisas de casa o que eu vou comprar tá ligado é mais para receita para casa não comprar nada não mas logo para receita mesmo é tô investindo alto e tá tudo certo eu sei que eu tô fazendo uma hora a colheita vai vir para quem você não sabe aí eu tenho um canal de receita também aí eu vou fazer o que vou aproveitar e mostrar o abacaxi aí R$7,50 aí que tá tá bom aí o coco coquinho a melancia é R$28,90 tá bom e a melancia é boa né mas tô suavinho vamos na água mesmo água baratinha aí certo e aí a gente vai não é intenção nem comprar é mostrar minha compra a intenção é mostrar os preços das coisas essenciais aí para vocês e aí você compara aí vai ser um prazer vocês comparar com os valores que tem na sua região né e você puder já falando aí já deixa nos comentários aí aonde você tá falando aí que vai ser um prazer tá respondendo vocês preço amaciente aí a cinco litros esse aqui é um cinco litros ela tá vinte e quatro litros e meio na verdade né vinte e oitenta e nove uma marca boa da ip né temos o urca eu vou mostrar muita coisa essenciais tá três cinco e trinta e seis esse urca aí dois litros deixa mais comentários qual qual que você usa aí tem esse homem aqui ó família dois quilos quatrocentos tá vinte e oito e noventa tá bom preço tem esse brilhante vinte e quatro e noventa rende três rende três quilos diz que rende três quilos mas é dois quilos e quatrocentos aí temos esse ticsson aqui creio que muitas pessoas conhecem é um quilo e seis cento e seiscentos a quatorze reais sabão em pó né tem esse brilhante aqui um quilo e seiscentos e oito e noventa um o ip quero saber o do homem o homem aqui ó 800 gramas né 800 gramas rapaz eu acho que é peça e 800 gramas aqui ó 1049 tá bom valor a candida aqui suprema essa candida é boa mano dois litros três anos e não tem preço eu não tenho preço tem aqui ó quatro setenta e quatro e trinta e cinco a de cinco litros aí pé aqui tá um preço bom hoje e a não é do conde tá o preço errado e a deba e a suprema de cinco litros tá oito reais tá bom mas não tem suprema aí rapaz e deixa eu ver conta essa aqui de cinco litros aqui daí pé e tem um bagulho ali para colocar preço existe cinco litros aqui tá onze noventa eu bipei ali para ver o valor e a gente era dez conto o araca criou um suprema de cinco litros e eles não tem tem assim achei aqui ó aqui embaixo suprema de cinco litros e oito reais e aí tá isso aqui mesmo rapaz e isso aí tá aqui ó 799 vou mostrar aqui o limpador do ganha-pão e aí eu falei papel toalha cara que preciso de um papel toalha e o araca preciso se eu preciso a nós que é papel higiênico aqui ó preciso do papel higiênico aqui ó e vamos ver a folha dupla com 12 ouro 30 metros 1780 esse coton deluxe cadê a folha dupla rapaz e não sei se foi o dupla não tem esse personal aqui ó e aí dá para ver que é folha dupla a mel metragem em 12 1750 o dama né que é o mais tradicional aí a galera tá 16 e 20 esse aqui aqui é folha dupla tá e temos o fofinho aqui cadê o fofinho fofinho 16 rolo 16 rolo tá 24 e 41 e é isso e começar a comprar esse daqui ó esse aqui de empresa olha lá olha o tamanho tamanho do rolo 125 reais 200 metros vou ver o arroz aqui ó o arroz Camil misericórdia 29 reais 2890 o arroz Vila Nova 26 98 30 pau saco de arroz ao tio João 33 mano saco de arroz de 5kg mais em conta que eu acho que eu acho que é o namorado 26 e 89 caraca velho caraca velho ó o Camil aí ó 29 75 33 pau saco de arroz velho aí o bagulho tá louco hein velho o máximo ali ó 27 98 esse aqui é 5kg que eu tô mostrando para vocês tá 32 73 70 é o prato fino 28,50 Biju Lembrando que é 5 litros que eu tô mostrando pra vocês Quanto é que tá o preço aqui? Tá barato? Aí tá caro? Aqui tá barato Como é que tá aí o ambiente aí, rapaziada? O bagulho tá sinistro, velho Vamos guardar dinheiro, velho Economizar, viu? Vou mostrar o feijão ali agora, tá? Olha o quilo, quilo Quilo do feijão, bruto legal 9,10 Olha o Pantera 8,90, feijão, feijão carioca Camil, 8,20 O máximo Feijão carioca, lembrando que é 1 quilo que eu tô mostrando pra vocês Caraca, até o feijão É etrogênico, velho Já vê isso, mano Oxe O bagulho tá sinistro, velho 7,80, eu vou começar, eu vou comprar um sítio Tá ligado? Um sítio Um bom espaço de terreno Pra mim começar a plantar minhas coisas pra comer, mano Mas o Itadadia tá falando Quero viver muito ainda Nessa terra Mais em conta aqui 6,59 Esse feijão carioca Feijão da casa Eu gosto particularmente de feijão preto Olha o feijão preto aqui, o valor Feijão preto O que caldo? Tá 7,80 7,80 Feijão preto É isso Não tem outro feijão preto aqui, não Tem um do máximo, 8 reais É isso Caraca, o bagulho tá louco Olha os preços do açúcar aqui, ó Lembrando que aqui, hoje é Que dia que é hoje, mano? É 28 de janeiro de 2024 É... 4,30 O União Caravelas 3,90 Caravelas O barra 4,30 Certo? Tem um alegre aqui O alegre 3,89 Açúcar Se você for fazer pizza Essa aqui é a melhor Lembra lá no vídeo lá Tem um vídeo específico aí no canal Ensinando a fazer pizza em casa Essa aqui é uma das melhores farinhas É um quilo Um quilo dá Quatro bolinhas de pizza Caprichada Mostrar aqui a farinha de trigo Farinha de trigo aqui 3 coroas 2,99 1 quilo Anitta 3,98 Quilo da farinha de trigo Aqui da farinha de trigo Rosa branca 4,29 E a pura, né? Que é a dona Benta A pura Tá 4,99 Quando é a pura É a melhor, né? Que eu falo A pura É a melhor Preço do café aí, ó 13,48 Esse União aqui O preço do sal aqui, ó O puro O cisne 2,69 O quilo O do lebre aqui Tá 2,25 O óleo Coamo Coamo? Cadê o coamo? Coamo tem Esse aqui tá errado O óleo leve Tá 6,69 Lembrando que é 900 ml O óleo soja Tá 5,94 900 ml E o puro aqui Que é o lisa 5,95 Aqui o coamo Aqui, ó Tá 5,89 O cuamo Preço do óleo Como é que tá aí? Vou ver O preço do azeite ali, rapaz Olha o preço do azeite aqui, ó Esse aqui do Portugal É 40,59 Esse extra virgem Tá 34,90 E esse daqui Esse aqui é bom pra Tipo, pra fritar um ovo Essas coisas vermelho, né? 37,90 Lembrando que é 500 ml, tá? O que eu tô mostrando Vou mostrar o preço do creme de leite Leite quando necessário Essas paradas aí Tá CCGL É um creme de leite muito bom Tá 2,99 Piracanjuba também é excelente Principalmente pra fazer brigadeiro Tá 2,99 Creme de leite, tá? Creme de leite Esse aqui é o da Nestlé 384 Esse aqui é o da Italac Creme de leite 3,19 Leite condensado Piracanjuba 295 395 6% de gordura 4,99 Leite condensado Semi-desnatado Italac 4,99 O leite condensado O puro Mano, até que tá um preço bom hoje, véi Que aí já vi mais de 8 reais 6,68 O puro, né? É o leite moça Isso aqui Dispensa comentários Ele é excelente A latinha de Deixa eu ver a latinha de milho aqui A latinha de milho aqui, ó Do Quero 3,99 Esse Bonari Tá 3,45 De ervilha Bonari Tá 3,94 3,99 4 reais, né? Deixa abaixo dos comentários aí Como é que tá o valor aí Um dia achei esse aqui na promoção Chantilly, mano 5,19 Isso aqui, ó Um dia achei na promoção Por dois contos aqui, mano Nossa, fiz Levei um monte Vai ter pizza no outro canal lá Então se inscreve Que eu vou fazer pizza lá, viu? Vou apresentar pra vocês Como é que faz pizza em casa Aliás Eu tenho um no canal aqui Mas É Eu vou mostrar no outro canal De receita, né? Vou mostrar as margarinas aqui De 500 gramas, né? Aquali Tá 7,29 E 29 Doriana 5,95 Essa cremosi 4,39 Claybone 4,79 Vigor 5,65 Essas margarinas de 500 gramas Olha o precião da batata aí, ó Batata lavada 9,90 Batatinha Cebola Eu vou pegar a cebola ali E o tomate também Olha o tomate italiano Tá 7,98 O brócolis tá 6 reais 1 O brócolis é 6 reais Vou escolher um maiorzinho Aqui Vou fazer uma pizza lá de brócolis Cebola tá na promoção, ó 2,99 Opa Preço dos ovos 20 unidades Esses ovos aqui Que tem aqui, ó Tem um de 12,90 Esse E esse daqui, ó O caipira 20 reais Eu compro desse aqui Pra mim usar na receita Até mesmo é bom Esse aqui, ó Pra mim comer Ele é grandinho E aqui vem 60 Tá 35,90 Eu acho mais vantajoso Comprar esse aqui Dessa marca aqui, ó Granja lobo Muito bom Os ovos Muito bom Ó o pimentão aí, ó Tá 9,50 o quilo Esse tomate é diferente do outro O outro é italiano Esse aqui é pra salada Tá 6,99 Tá o chuchu O chuchu tá 7,95 Berinjela também aqui, ó Tá 5,99 Berim Mano, eu amo tudo, mano Tudo, mano O que eu não sou muito chegado Ó o quiabo O quiabo é bom demais, véi O que eu sou muito chegado Mas como também É a batata doce Tá 5,15 o quilo da batata doce O que eu não sou mal de resto, mano Anjilo, ó Pode vir em tudo, tá ligado Isso é bom demais, pô Eu sei É enjoaginho pra alguma coisa? A maçã Eu gosto dessa maçã fuja aqui, ó Mas tá muito acabadinha ali, rapaz Dá 8,90 o quilo aí A comprinha Ó, esse aqui vai dar uns Mais de 200 reais, véi Só isso aqui já dá 150 Só esses três aqui, ó 150 Manjericão Levar o manjericão Pra fazer uma margarita Aqui tá os preços dos cafés Ó, Melita É um dos melhores, né Quatorze Quinhentos gramas, tá Quatorze e noventa e oito Tá bom, mano, preço Acho que até levou a um, mano Aqui tá bom Hoje tá bom Última vez paguei dezoito Esse União já mostrei Mas tá aí, ó Treze e quarenta e oito O pilão Dezoito e quarenta e oito Três corações Três e setenta e oito Três corações Três e setenta e oito Esse tradicional aqui, ó É bom também Café brasileiro Doze e noventa e oito Doze e noventa e oito também O extra forte aqui O Avaco Doze e noventa e oito Eu gosto também dele Hum, café Pelé 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 Doze e noventa e oito E esse café aqui Três fazendas Treze e vinte e oito Tem esse Celé também Onze e noventa e oito Café Evoluto Dez e noventa e oito Café Maratá Treze e quarenta e oito Caramba, esses aqui eu nunca vi não Primeira vez Tem o Todd aqui, ó Esse daqui é o grandão Setecentos e cinquenta gramas Dezesseis e cinquenta É isso Aqui eu vou mostrar o preço do leite, tá? Os preços dos leites, né? Vamos começar aqui pelo Ninho Ninho Tá cinco Lembrando que é um litro Cinco É um litro? É um litro, é Cinco e cinquenta e cinco Jussara Max De garrafinha Quatro e quarenta e nove Temos o Paulista Quatro e quarenta e cinco Paulista Esse líder Tá quatro e dezenove Eu levo esse líder pra Pra receitinha Temos esse Jussara Quatro e dezenove É integral E temos Italac Leite um litro Quatro e meia cinco Parmalat Parmalat Amalat Vende bem, mano Quatro e quinze E ali é os semis natados Esse é o valor do 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 leite Como é que tá o valor do leite aí? Temos Enchemos uma sacola Né? Claro que tem uns bagulho ali Mas Duzentos e setenta e oito Ó o tanto de imposto, mano Ó o imposto Setenta e dois E o outro imposto Cadê o outro imposto? Tem mais um imposto aqui Setenta e dois Quarenta e cinco Acho que tá tudo incluso aí Setenta e dois de imposto, hein? Ave Maria É isso Bora puxar pra casa Descansar E amanhã trabalhar no Trabalhar aqui também, né? Trabalhar no No vídeo de No canal de receita É um prazer ter vocês aqui O que que vocês acharam Dos valores, olha lá Os valores tão bons Já tão caros Pra mim já tá aí Muita coisa É Dando um up, né? Tá ligado? É Muita coisa que já tá Rubinho, bebê Com força O arroz Misericórdia Espero que todos aí Ficam bem Se inscrevam no canal Pra quem não é inscrito Mano Pra mim Eu vou tá trazendo Pra mim ver a diferença Essa visão mais vezes Beleza? Então fica aí Deus abençoe a todos Tamo junto E é nóis Amanhã Ah, vê lá no outro canal Se inscreve no outro canal De receita O link tá na descrição Vai ter pizza lá Eu sempre pego Não é tô mostrando aqui não Que eu tô filmando não Eu sempre pego O carro tá lá E levo lá de novo Olha o corolão ali, mano Ah, pega, velho Coisa mais linda, mano Uma das rodas Ah, vem Tchau 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 Tchau